Aquela passagem manteve a gente ocupado a semana toda. Os cartéis estão conduzindo tudo por lá. É que eu vim buscar a mulher e o menino. Se eles não conhecem Liam Neeson, é hora de conhecer. Você não é um soldado. E eu não me assusto, Flávio. Na Mira do Perigo. Sábado, dia 15, 10 da noite, no Telecine Action. E eu não me assusto.